Como fazer a sua build aí, buildar, o seu campeão no Wild Rift? Wild Rift, ele facilita bastante aí pra jogador iniciante. Por exemplo, se você vier aqui embaixo, nesse livrinho aqui que tem aqui, e clicar nele, você vai ver que aqui aparecem os campeões. E aí você vai procurar os campeões que você mais gosta de jogar. Vamos supor aqui que eu vou jogar de Caitlyn. Vou clicar aqui na Caitlyn então, e aí vai cair aqui na tela da personagem. O que eu vou fazer aqui? Bom, eu vou clicar aqui nessa espadinha, e aí eu vou cair em uma tela aqui da Caitlyn. Tem algumas coisas bem importantes pra falar sobre essa tela aqui. A primeira é que o jogo, ele já recomenda aqui, algumas builds que ele acha própria aí pro personagem. E você pode vir aqui ó, e mudar, por exemplo, a build aqui tá de ataque crítico. Tem outra build aqui de roubo de vida, que é a Vampirica se você quiser. E tem uma outra aqui que é a Padrão, olha aí. A Padrão é a crítica mesmo. E aqui se você clicar em recomendado, você vai ver que vai mostrar aqui ó, os três melhores jogadores aí com a campeã e mostra aqui o que que eles estão buildando. Ó, dá pra ver que eles buildam mais ou menos igual, muda aí um item ou outro, tá? E aí você pode fazer o que? Você pode vir aqui, clicar nesse botão e copiar a build do melhor jogador de Caitlyn pra você. E aí você pode substituir aqui ó, tá vendo? Você vai tá jogando aí com a build igualzinha a do melhor jogador desse campeão. Ou então você pode vir aqui e escolher o que o jogo recomenda pra você, beleza? Então, hoje em dia você não precisa mais pensar em fazer uma build aí, porque o próprio jogo te dá aí as ferramentas pra você usar as melhores builds, beleza? Então é isso, essa foi a dica de hoje. Valeu, falou e até mais!